Bora, bora galera pra mais um vídeo aí pro nosso canal e bora lá Então tamo aqui na mesa aqui, saindo aqui agora, sobrevoando aqui, saindo de dentro de casa hein Então vamos sair de dentro de casa aqui, nós vamos pro quintal, a porta aqui, virou, virou, passou Vamo embora, vamo embora, vamo embora, saindo direto aqui a cozinha, passando aqui pelo corredorzinho aqui Temos o quarto aqui do meu irmão, tá meio bagunçado, disse que foi bagunça aí Mas vamo embora, vamo lá pra fora, lá aqui ó, lá fora é o que é melhor? Opa, enroscou aqui, vamo embora, enroscou aqui, mas passou Vamo subir aqui agora, vamo subir, 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 subir Ixi, tá ventando demais aqui, ele tá balançando, mas vamo embora Se cair do chão não passa Aqui vamo descer aqui pra baixo aqui, que é mais aventureiro Mas vamo aqui filmar a rua de baixo agora Então aqui a rua de baixo, então tem uns carros ali, umas pessoas na rua ali Embaixo ali tem uns pessoal passando, não sei se tá vendo o drone Então passamos sobre as casas ali Vamo subir para as casas, porque se cair na casa, já sabe onde caiu Então mora ali perto, ali em cima ali, ó, perto dessa casa amarela aí, que vocês tão vendo Vamo ver aqui, a rua de baixo, vamo puxar o drone aqui, que o vento tá puxando ele demais Ser um gimbal é meio ruim, mas vamo lá, né Isso aqui, essa casa aqui é em frente da minha casa Aí tem a rua de baixo lá, que nós tava lá agora Sobrevoando lá e filmando a outra parte, a rua de baixo É, vamo passando aqui, perto do poste, opa, o fio aqui Vamo subir mais um pouquinho E vamo embora aqui, passando a fria, fazendo um rasante aqui Vamo embora Que o vento não tá ajudando muito aí, mas dá pra fazer um vídeo aí A rua de cima lá, ó, as casas É, quando eu comprar um drone melhor aí, né Faz uns vídeos mais arriscados O prédio aí, todo mundo conhece A rua da minha casa aí de cima, tem um drone bem ali, que é o fato do meu irmão Tô cemitério lá em cima Tem um campo ali, um posto Vamo chegar mais perto do posto aqui Vamo ver se o drone não cai, né Tomara que não cai, porque tá ventando demais Vamo arriscar, que vale, é o vídeo Vamo fazer aí, então Seguindo, seguindo, de frente, chegando pra ir do posto É, melhor nós voltar, né, porque tá ventando demais E não tô a fim de perder meu drone Vamo arriscar mais um pouquinho aqui, ó Virar aqui, ô, 360 A crash A quadra Vamo voltar, virar pra casa Peguei a imagem Vamo voltar aqui, então peguei a imagem de novo O carro do meu irmão ali na rua Nós vamo voltar Eu tô ali em cima ali, ó Cês tão me vendo, devem tá me vendo aí pelo vídeo Paro controlando aqui Viro no lateral Viro no modo caranguejo E vamo pousar E acabou o vídeo Muito obrigado aí, gente Tchau